Pensamento em movimento. Este foi o tema central do TEDxIU Porto Alegre, organizado pelo Colégio Enxeta. Cerca de 40 alunos do ensino médio passaram cerca de 8 meses envolvidos na organização do evento. Entre eles, esteve Júlia, que aceitou o desafio de ajudar na preparação e coordenar a equipe de marketing. Foi uma experiência que, nossa, nunca vou esquecer, né? A gente conheceu tanta gente e é uma experiência que nos ensina muito, né? Ensina a conviver e a trabalhar em grupo com pessoas que a gente nunca achou que fosse nem conversar, assim, trocar nenhuma palavra na escola. A gente conheceu outro lado também, né? De como educar, né? Isso aqui é uma educação, essas palestras são uma forma de educar que é diferente da forma convencional. Todos os trabalhos foram supervisionados pelo professor Silvio Almeida. A gente quer fazer coisas diferentes na educação e muitas vezes não consegue. Fica preso dentro da caixinha, não cria, não inova. E nós vimos no TEDx uma oportunidade fantástica de inovação e de transformação. Então está sendo maravilhoso. Eu acredito que a juventude hoje faz essas micro-revoluções. São pequenas atitudes que têm um impacto muito grande. Além de alunos do Colégio Enxeta, estudantes de mais três escolas de Porto Alegre participaram do evento. O objetivo é realizar uma série de discussões que incentivem as pessoas a realizarem ações que contribuam com o bem comum. Durante as quatro horas de evento, os alunos acompanharam nove palestras que tinham como meta o debate de assuntos como prática esportiva, segurança pública, carreira, preservação ambiental e arte. Bárbara veio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para falar pela primeira vez sobre o projeto desenvolvido por ela, que consiste na reutilização dos sacos de papel de cimento, que viram blocos ecológicos, para serem utilizados na construção civil. Aqui é tudo muito maravilhoso. Eu nem esperava ter sido indicada para um evento tão grande. Eu vou levar de experiência as outras palestras, que também são muito boas e inspiram muito a gente a poder ajudar o próximo. Quem também veio de longe para participar do TEDxIU foi a estudante Sofia Calderano. A jovem contou sobre ações de voluntariado, que ela pratica no Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz quando me convidaram, porque é uma oportunidade que eu tenho de espalhar o meu pensamento, que eu tenho sobre voluntariado. E também foi uma experiência, uma oportunidade muito boa, porque me fez pensar mais sobre esse meu trabalho. Me fez até refletir mais sobre o que eu sinto, assim, quando eu estou fazendo voluntariado. Toda a organização do TEDxIU contou com o apoio da Unicinos, para que o evento fosse realizado. Aqui a gente acabou trazendo algumas pessoas que participam do TEDxU Unicinos, que já tem o know-how da história disso. A Gabi foi convidada também pelos alunos aqui para fazer uma curadoria junto comigo. E a gente teve um papel mais de curador, assim, mas quem trabalhou de fato na organização toda foi o pessoal da escola aqui, os professores do colégio e os alunos do colégio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho